DJ Pitor Queima a seda fina, mais um balão Ave de rapina pra buscar o cifrão Vai na disciplina, não na emoção Ergue as mãos pra cima e pede proteção Eu boto fé nos molecote, vamos estourar os malote Acelerar na quebradas, na ver a carenada Nós foi na fé, não na sorte, agora nós tá forte Na caçada das notas, quero ouro e não prato Já passei veneno, bico se mornendo Nós é chefe mesmo, gasta tá nem vendo Várias cor tá tendo, vermelha veneno Azul, preta e branca, aquela toda lourada Então não confunde amizade, nós é lealdade Alta prosperidade na lebada avançada Na madruga os black invade Alta sociedade, nós tá melhor que os boy Forgando na ilha de cara Não desce, não para, joga na minha cara Faz desse jeito que os maloqueiros se amarrem Então desce, não para, joga na minha cara De lacoste no peito a gangue tá toda trajada Nós é o fim no tricote, doutor Olha os motolo que derrubou Da leste vou pra norte, eu vou Graças a Deus a vida mudou Nós é o fim no tricote, doutor Olha os motolo que derrubou Da leste vou pra norte, eu vou Graças a Deus a vida mudou Diz quem não quer viver bem As bebês dizem Eu quero Espero e vejo a melhora chegar Não fique parado, eu corri atrás do meu Sai, se é povo e nunca vai me ofuscar Ao sair de casa peço proteção a Deus Vou pro bailão, deixando as fatias Lembro muito bem daquela que desmereceu Hoje ela me olha, com certeza que perdeu E eu peço muita prosperidade pros meus Nem tudo são flores e as dores e as cores Da favela que eu resido Parceiros são outras Melhor não ficar de touca Que o carrinho do hotdog vai passar Seu mocinho é o vilão da sua história Eu quero glória pros maloca daqui Eu vou de cavalo, de troia e a mais gata Me aguarda, adoro tudo isso aí Seu mocinho é o vilão da sua história Eu quero glória pros maloca daqui Eu vou de cavalo, de troia e a mais gata Me aguarda, adoro tudo isso aí A minha vida numa mente nublada Meu calmante vai na blante e faz deles piada Eu sigo rastreando as notas malvada O uísque, 18 anos, esquece a vida regrada E se a madruga enfriar com nós Nós é caslou que sem dois papos Não quero ouvir tua voz Vem de boca Eu vou de moto veloz Mas não vai fechar com ele Se fecha com nós Então deixa se lamentar Quando escapamento duplo por ela passar Pois certamente vai lembrar Dos deboches ao chamar ela pra pedalar Então deixa se lamentar Quando escapamento duplo por ela passar Pois certamente vai lembrar Dos deboches ao chamar ela pra pedalar Imagina que fita O céu lotado, todo cheio de pipa Criança correndo na favelinha E olha a brisa, pula amarelinha Pega o presta fita, aquela zima, aquela zima E vai no corre, nem tricho que brota, vem pra cima A festa é sua, a festa é nossa, a festa é linda Selecionada eu fui depois de várias tentativas Mas fiz a minha, tô nas pistas e não tem simpatia Quem tá no corre não entra em choque Não teme a morte Acha a solução da minha parte Sincero e organizado Forte abraço daquele jeitão Liga meu bom, liga meu bom, que eu tô firmão Cê vai ter que tá também No corre louco atrás de um troco Sonhando com aquilo que não tem Liga meu bom, liga meu bom Que eu tô firmão, então cê vai ter que tá também No corre louco atrás de um troco Sonhando com aquilo que não Eu quero mais, eu quero o mundo Eu quero paz, eu quero tudo Eu quero ver a favela vencer os menores em crescer Viver o futuro Eu quero paz, eu quero o mundo Eu quero mais, eu quero tudo Eu quero ver a favela vencer os menores em crescer Liga meu bom, liga meu bom Tô firmão, cê vai ter que tá também No corre louco atrás de um troco Sonhando com aquilo que não tem Liga meu bom, liga meu bom Tô firmão, cê vai ter que tá também No corre louco atrás de um troco Sonhando com aquilo que não tem Tô firmão, cê vai ter que tá também